Olá! Você consegue me ouvir deste lado? E desde agora, muito baixo. Bom, temos que equalizar os seus ouvidos. Aqui, quase nada. Aqui, normal. Quanto fica para equalizar os seus ouvidos? Quase nada. É só um like. Um like. E você vai sair daqui com as suas orelhas maravilhosas. Ouvindo muito bem. Bom, então vamos começar. Vamos ver se você me escuta. Teste aqui, com este rolo. Bem baixo. Aqui continua. Tudo bem. Aqui está oscilando, 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 oscilando. Olá! Olá, 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 olá. Estamos quase chegando. Vamos tentar mais uma vez. Consegue me ouvir? Esse barulhinho consegue? Doe os seus ouvidos. Vamos ver deste lado. Está melhor. Mais uma vez deste lado. Bem baixo. Sim Estou vendo aqui Parece que esta está melhor mesmo Consegue me ouvir abafado Consegue me ouvir abafado Está melhorando um pouco Consegue me ouvir Aqui continua normal Normal, normal, normal Certo Eu vou fazer uma pequena limpeza Para ver se tem alguma coisa obstruída Tudo bem Não escuta nada Nada, nada, nada E deste lado Aqui Está escutando Deixa eu ver Aqui Melhorou? Me parece Que está melhorando Certo Mais um pouquinho Como este daqui está bom Você está com uma sujeirinha aqui na sua orelha Tudo bem Pode deixar Como este daqui está bom Eu vou só limpar mais um pouquinho Para grande Para grande Nada Eu já sei qual é o problema Agora sim Certo Vamos fazer mais um teste Vamos começar por esta Está me ouvindo melhor Melhor Vamos só garantir esta daqui Sim Está melhor, né? Deixa eu fazer uma pequena massagem Vamos colocar tudo no lugar agora Dói Você consegue ver? Mesmo de tanto do pano Você consegue ver? Você consegue ver? Eu vou ver essa hora aqui Eu não te vi Eu não te vi Você consegue ver? Mas consegue entender O que estou falando Pelo menos um pouquinho Você consegue entender O que estou falando Pelo menos um pouquinho Nesta daqui E aqui Você consegue ver Eu vou falar do TOTV, consegue do TOTV? Você não falou do TOTV? Consegue do TOTV? Aqui, então quer dizer que está melhor Está melhor, está melhor, está melhor Está melhor, está melhor, está melhor Está melhor, está melhor Certo? Bom, aqui continua ouvindo-me, certo? Essa daqui agora está ótima Pelo visto, só precisava de uma limpeza De alguns testes, de uma massagem Prontinho Já equalizamos Os seus ouvidos Está liberado Espero que tenha gostado Esteja satisfeito Com o meu trabalho Não esqueça de deixar o seu pagamento É só um like Beijos, beijos E até a próxima Próxima Tchau 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 Tchau